Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quero que esteja, neste momento encontramos aqui na Ilha Terceira, mais precisamente na Praia da Vitória, no alojamento local, temos ali, o link está na descrição, alojamento local onde estamos agora, temos aqui por trás, como estamos a ver, a Ilha das Cabras, as vacas estão aqui, as cabras estão ali. Vamos lá ver, o alojamento que nós alugámos, fica para aquele lado, estamos a ver as ruas aqui são bastante inclinadas, é o ruído principal que passa lá em cima, e nós, a casa fica ali daquele lado, daquele lado, e temos ali, o mar, vamos lá ver agora, empanha as cordilhas, e temos aqui um gatinho, olá gatinho, como é que estás? Olá gatinhos, e aqui é o número 3, esta casa é o número 3, fica aqui. Aqui há vários alojamentos locais, este é um deles, estava ali, plantação de batata doce, aqui temos figos, e parreiras, a nossa casa é esta aqui que alugámos, já que é um sítio mesmo porreiro, aqui na Ilha Terceira, e temos outro gatinho ali, estão a ver, olhem do heroísmo, um panelzinho, um batente, um batente de porta, vamos ver para a primeira parte de fora, outro gatinho, olá gatinho, como é que te chamas? Não, não damos comida, não é agora, vamos estar aqui fora, temos aqui a vista da palha das cabras, aqui também é uma parte de praia, sentar aqui a comer, pequeno almoço, ao almoço, não é, temos aqui uma redezinha, para descontrairmos, um tanque para a roupa, esta casa não sei o que isto tem, esta parte, esta está fechada, um tanque, fornozito, é uma bonita paisagem, ao ouvir do mar, um espetáculo, não é, então vamos lá ver a moradia, esta é, abri a porta, a porta-chave dos Açores, o que é que acham? O dono deixou-nos, como é habitual, um pacote de boas-vindas, deixou-nos, vamos ficar aqui duas noites, duas noites, deixou-nos aqui o queijo miafre açoriano, deixou-nos uma manteiga miafre, está fresquinha, deixou-nos aqui um leite miafre de meio dos Açores, tudo a miafre, deixou-nos aqui um pãozinho, um pãozinho, milagres, quase coisa milagres, pronto, ok, um pãozinho e uma aguinha da Serra da Penha, ok, pronto, então o que é que temos aqui? Temos aqui o frigorífico, temos ali gelo, um pecado, microondas, para fazer chás, o de Ivá Madeira, o de Pere Santamaro, um fogãozito, Merry Christmas, tem estado decorativo, ali uma foto, aí das cabras, estas bebidas, e está cheias, estão cheias de alcanharia, ora, de livros, PC Magazine, jogos, livros infantis, e dá-te olhar ali, 9.5 do Booking, hein? Booking.com Guest Review Award 2018, a Degue Lheu, é como é que chameste a casa, a Degue Lheu, o que é que estão a achar? Uma televisãozinha, com internet, o código que está atrás, mesa para comer, vamos lá ver acima, já agora que estamos no caminho, vamos lá subir, ver a parte de cima, esta é a parte de cima, de cima, mesa de crianças, a madeira, mais uma cama, duas, outra cama, dá para muito pessoal, uma ventoinha, escravaninha, necessidade para ligar o portátil, aqui uma vista sobre a parte da serra. de cima, isto é o que se vê lá em baixo, e uma boquinha, vamos lá ver lá em baixo, o que é que estamos lá? Nós nem sequer vamos usar a parte de cima, só somos duas pessoas, não vale a pena usar a parte de cima. Agora podemos ver o que é que temos aqui mais, aqui os copos, os talheres, vamos ver, temos aqui mais toalhas, panos e papel. e o forno, ok, temos aqui outra cozinha, estão a ver, não é, com o forno antigo ali para meter a lenha, e com as coisas, olha, estão a ver, temos aqui em baixo, temos aqui embaixo, temos aqui embaixo, os talheres, o lixo, e em cima o que é que temos? temos ali, cheminé, olha, temos, como é que isto se abre? já na se abre, está a enfeitar, já na se abre, ok, não sabe. Temos aqui o quarto da parte do resto de chão, que é este quarto que estou a ver, bem bonito, com um berço que tiveram uma criança, mais bonecos, mais jogos, cabites, o que é que acham, aqui o cheirinho. Se eu recebo Rayaner, mais outro book em 9.3, entrega do Eguéu, 2017, os vistos já são campeões em alugueres, o pessoal gosta tudo deste alojamento. E depois temos aqui deste lado, casa de banho, as toalhas, o duche, aqui o duchecito, o chuveiro, não é? E ali em baixo, e a sanita, não é? Um espetáculo, assim também vale a pena. Pergunto a vocês, que anais é que apanham aqui nos Açores? Até vamos lá ver o que é que eles apanham aqui nos Açores. Então, o canal 1, como é habitual, RTP2, SIC, TVI, RTP Açores, como é óbvio, tinha-se RTP Açores, RTP3, ARTV, nada, RTP Memória, e está feito. E é o que apanham-se aqui, na televisão pública, nos Açores, está como é Portugal, RTP Açores. E já amanteceu, olá, bom dia, cá estamos nós, no nosso alojamento, aqui nos Açores, na terceira, podem ver o apartamento, como é que é de manhã, a vista, não é? Isto aqui é menos uma hora, no continente, em Portugal, pelo menos, vamos sair daqui, para mostrar ali, a vista, estão a ver ali, como é que é o amanhecer, aqui deste lado, o solo, nasce daquele lado ali, que é a parte do continente. E é que acho, deixámos o carro ali, daquele lado, aquele lado é que ficou o carro, não dá para ver bem, mas para chegar o apartamento, fazemos este, apartamento de casa, não é? Este caminho, até aqui, e é aqui esta, esta casa, temos aqui os gatinhos, já estão a comer uns ossinhos do frango, que comemos ontem à noite, aqui os figueiros, mais um dia de gravações hoje, vamos lá continuar, desgravação, as nossas gravações, então, até já. E temos ali o nosso alojamento, a rocha que não vale a pena estar a falar em cabras outra vez, não é? E temos aqui, mais uma zona de balnear, temos aqui o nosso carro, vamos agora para a nossa caminhada, Enxofre, vamos lá ver ali mais perto, nascer de sol, nesta segunda-feira, Marros limpos Vamos lá continuar Venha lá Muito agradável não é? Bem bonito esta zona Rocha toda acimentada Para o pessoal poder caminhar em cima das rochas Cá está de polis quase até o pé da água Para não poluírem Se vale a pena Escadinha para o pessoal se banhar Vamos lá ver E são aí umas 9 horas da manhã Que é isto É lá Vem ainda parem lá É Agora é para descer daqui é melhor de ir para outro lado Se ainda escorregamos ainda ficamos aqui Está a gravar Estamos aqui em um tralho Não queremos partir com uma perna Para fazer um caceteiro Cá vão-se as gravações Cá vão-se as gravações Cá vão-se as gravações E meus amigos não veem O resto das gravações Venha lá Venha para esta Para a minha facilidade Para ver se está escorregando-nos aqui A rocha vulcânica Como é que está esta aguinha Como é que está esta aguinha Vá a ver Oh Está um pouquinho pesquinha Mais 9 horas da manhã Está salgada Hehehe E vamos continuar Na parte de cima Como estão a ver O apartamento fica ali daquele lado Bem bonito O porto de sol Ele é outra aí Não sei qual é o nome dela Irei depois ver e depois irei dizer O que ele é que é Não sei qual é o nome Aquela 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 zona ali Vem ver se está Boa salve vidas Vem ver se isto nos escorregamos aqui É que estou a escorregar Tem passinhos de lã Passinhos de lã Se não Ainda nos ficamos aqui no chão Devagarinho Vou dar para ali umas escadas Para os mais aventureiros Para descer O mar está relativamente calmo Relativamente calmo Vê se outra ilha Lá ao fundo Como estão a ver aquela monto lá ao fundo Então Veio ter a qualidade ali daquele lado Veio ter a qualidade Iremos também ver Iremos também ver Mas para já Vamos para cima e vamos filmar Mais aqui nos Açores Vamos a continuar Nossa aventura O preço Está no ecrã Como podem ver agora Coloquei O gato O gato já entrou Ah mas grande Deve comer Vamos lá ver aqui Deste lado O que é que temos E Pronto Espero que tenham gostado aqui Da visita a este apartamento A este apartamento Esta casa Obrigado, temos aqui a Dega do Ilhéu, obrigado por assistirem e aqui da Dega do Ilhéu, da Ilha Terceira, Praia da Vitória, imenagem para todos, subscreva o canal e continua a ver os vídeos aqui dos Açores, temos vários vídeos, tudo cá de melhor, temos um mapa também interativo onde pode ver tudo o que filmámos aqui, obrigado, imenagem para todos vós, sejam felizes. Tchau, tchau.